Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Bom, alguns caminhões estão voltando a rodar e a reabastecer alguns postos. O Vampirão, em mais um pronunciamento nacional, cedeu as reivindicações do movimento. Dessa vez de forma mais generosa. E como todos nós já prevíamos, as principais exigências dos nossos amigos caminhoneiros foram sim atendidas. Só que o abatimento de 46 centavos no custo do litro do diesel não se deu via diminuição da máquina pública, via corte de benefícios no estamento político, mas sim através da canetada, comprometendo o orçamento da União. Ou seja, o governo vai aumentar algum outro imposto, isso se não subir ainda mais o valor da gasolina para compensar. E é o brasileiro que, para variar, vai bancar essa conta. Temos aí que entender que metade do custo do combustível é estabelecido pelo mercado. E esse não tem como mexer, nem deveria. O governo petista fez isso e resultou em prejuízos catastróficos à Petrobras, que inclusive levaram aí ao atual estado de coisas. E a outra metade são os impostos. E esses, por sua vez, estão com suas receitas comprometidas. Para haver uma redução dessa parte, ou o governo corta os custos do próprio governo, o que eles não fizeram, ou joga o ônus para o contribuinte, que é exatamente o que eles vão fazer. Mas o fato é que a paralisação continua. Alguns grupos de caminhoneiros não se contentaram, e com razão, com o acordo estabelecido pelo governo. Só que agora, chegamos em um ponto crucial. O movimento está perdendo o foco de suas demandas. Está desorganizado. Até por não contar com uma liderança central. E grupos sindicais ainda estão se aproveitando do movimento para colocar outras pautas na manifestação. E a paralisação precisa urgentemente se alinhar em torno de um objetivo único, que é justamente a diminuição da máquina pública e o corte dos benefícios no governo. A Câmara e o Senado custam R$ 28 milhões por dia. O fundo partidário ultrapassa R$ 2 bilhões por ano. As passagens diárias de parlamentares giram em torno de R$ 2,5 bilhões. O auxílio-moradia dos juízes e procuradores em torno de R$ 3 bilhões. Tem a Lei Rouanet, que coloca milhões todos os meses para financiar shows, filmes e manifestações artísticas indecentes. Fora que só o governo federal gasta mais de R$ 3 bilhões por mês com cargos comissionados. O movimento precisa deixar claro que a redução no valor do combustível tem que sair dessas contas. E não só isso, a pauta que deve tomar a linha de frente das reivindicações é a do cumprimento da lei do voto impresso. Pois o que todo brasileiro precisa entender é que as verdadeiras soluções para as demandas, tanto dos caminhoneiros como do povo em geral que trabalha, se resumem no liberalismo econômico. Isso significa menos Estado, significa privatizar nossas estatais, principalmente a Petrobras. Quebrar o monopólio, abrir o mercado, incentivar a vinda de concorrência, cortar substancialmente gastos públicos e impostos, facilitar um investimento privado em infraestrutura. Só que isso não se resolve a curto prazo através de uma paralisação, que ganha aí corpo sem um planejamento central. Isso exige a troca de todo esse estamento político de esquerda que sempre andou na direção contrária do liberalismo econômico. E estamos há quatro meses das eleições. E podemos, através do voto, colocar o Brasil nessa direção. Mas, para isso, precisamos garantir a legitimidade do processo eleitoral. E é por isso que o voto impresso deve ser a reivindicação principal do movimento. Não é estrategicamente inteligente, por causa da desorganização das reivindicações, forçar uma renúncia do Temer, por exemplo, bem agora na reta final para as eleições. Sendo que a CCJ do Senado já validou eleições indiretas para o caso de vacância de poder. Definitivamente, isso não é uma boa ideia. Bom, a realidade é que, como falei, a paralisação está desorganizada. Não tem uma liderança central e ainda conta com grupos de esquerda que estão se infiltrando e sujando o movimento. Então, em face disso, acredito que a melhor saída é parar. E isso não significa que os caminhoneiros vão arregar, mas sim que eles vão recuar estrategicamente. Pois, se caso permanecer aí nessa desorganização, o país caminhará para sua completa derrocada. Um colapso na economia e uma crise política sem precedentes na história. E no meio desse caos pode-se instalar um regime totalitário de extrema esquerda. Afinal, foram anos de foro de São Paulo preparando o território nacional. E já podemos contar com um estamento político hegemonicamente socialista. Ou seja, falta só um empurrãozinho para uma ditadura comunista. E é por isso que já vemos MST, CUT, o PT, os movimentos ditos sociais e o pessoal do Lula livre declarando apoio à paralisação. Não que o movimento seja de esquerda. Está longe disso. Mas isso não impede que a esquerda tome as rédeas da situação em um cenário de caos, como já estão tentando fazer. Mas o regime totalitário pode ser estabelecido também através de uma intervenção militar. E esse é um dos motivos que alguns grupos de caminhoneiros ainda insistem na paralisação. E, de fato, eu prefiro o Brasil nas mãos dos militares do que nas mãos dos comunistas. Eles poderiam, sim, colocar ordem na casa, fazer uma limpa e depois restabelecer a democracia. E é isso que todo intervencionista espera. Mas, além de ser uma medida revolucionária, ninguém sabe ao certo quais seriam os custos de um novo regime militar para a população. Como eu sempre digo, o conservadorismo preza pela prudência. E isso implica em mudanças graduais. E não em rupturas bruscas e autoritárias de cima para baixo. Por isso, eu agora queria me dirigir aos caminhoneiros que encabeçam e os que encabeçaram essa paralisação. Você, que está me assistindo, curta e compartilhe ao máximo esse vídeo para que ele possa ter chance de chegar nessas pessoas. Então, vamos lá. Chegou o momento crucial de vocês, caminhoneiros, recuarem estrategicamente. Nós, os cidadãos de bem desse país, estamos com vocês. Por isso, acatem o que foi acordado. Se organizem. Escolham uma liderança desvinculada de qualquer sindicato ou organização classista. E depois, mandem um recado para o governo, estabelecendo uma data limite para que essa redução do valor do combustível não comprometa o orçamento da União, mas que se dê através de cortes da máquina pública. Através de cortes das benesses do próprio governo. E exijam que o TSE cumpra a lei do voto impresso em 100% das urnas. Pois, do contrário, vocês pararão o país novamente e de maneira muito mais forte e organizada. E sem retroceder, até aí esse objetivo ser alcançado. E depois, emitam um comunicado ao povo brasileiro, dizendo que voltarão a rodar para garantir o abastecimento. Orientem para que todos se preparem e façam seus estoques de suprimentos e alimentos, caso aí seja necessário uma outra paralisação. É somente desta forma que a dignidade da população será preservada. Além de evitar danos irreversíveis ao país. Agora é a hora de vocês mostrarem inteligência estratégica, pois o governo já entendeu a força que vocês possuem. Assim como toda a população viu na prática que não existe nada mais forte que a intervenção popular. Bom, por hoje é só isso mesmo. Valeu! Bom, por hoje é só isso mesmo. Bom, por hoje é só isso mesmo. Bom, por hoje é só isso mesmo. Bom, por hoje é só isso mesmo.